Pessoal, um carro tombou depois de sair da própria garagem. E aí, Thiago Silva vai atualizar a gente, né, Thiago, dessas informações. Parece que teve uma adolescente que ficou ferida, Thiago? É, uma adolescente de 14 anos. Alguém, a motorista ali se descuidou, viu, Lúcio? Imagina você chegar em casa, ó, tá vendo que tem uma pirambeira ali, ó, pra subir, né? É um... e o morador me falou ali que já é o segundo acidente, viu, Lúcio? Já é o segundo ali, nesse ponto aqui, ó. Imagina você dando uma ré e aí tendo que capotar o carro, praticamente capotar, né? O carro tombou, ficou de lado na entrada da casa. É triste isso, né, Lúcio? A adolescente de 14 anos, ela foi conduzida até o Hospital do Trabalhador aqui na capital. Esse fato foi registrado no bairro Santa Cândida, na Rua Sócrates, aqui em Curitiba. É um disco. Então, você que tá acompanhando aqui o Cidade Alerta Paraná, né, graças a Deus, lá em casa, a entrada não é assim, porque senão minha esposa também ia ser notícia aqui no Cidade Alerta Paraná, porque ela também gosta, viu, lá de vez em quando os Pilar dão uma movimentada lá perto de casa, viu, Lúcio? Mas aqui nesse caso, ela foi dar uma ré e acabou aí tombando o carro e a adolescente ficou ferida e foi conduzida até o hospital. A entrada ali é... tem que ter braço, hein, Lúcio? Ô, com certeza. Ô, Tiagão, a tua mulher não virou notícia, mas tem a nossa diretora aqui, ela não gosta que fale muito disso, sabe? Eu sei. Tudo que ganha vai pra comprar carro, porque já bateu várias vezes aqui na TV, tem um murinho ali perto da Rádio Jovem Pan, aquele elevado, até ali ela já caiu, rapaz. Como é que ela consegue uma proeza dessa, Tiagão? É, diz que esses dias até o retrovisor, né, do carro ficou lá pendurado lá no estacionamento de onde ela mora, né? É. Mas também ela compra um carro que não tem nem tamanho pra dirigir, né, Lúcio? É. A nossa diretora tem 1,50m, gente. E o carro dela parece uma barca da Rony, gigante. E aí ela fica lá, soca a testinha pro lado de fora. Ô, o pessoal tá rindo lá, Tiago. E diz que no final vai ter reunião com nós dois. Tá com medo, não? Não, tamo de boa. Ei!